O HPX vem aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Música E a turma também está sintonizando Mr. Don Toma de Serrano Com a companhia Com ação curtindo Tirei som Arrebentando Serrano Tá só começando a embalo Que a radiola que der toda Tirei som Toma de Serrano Com ação curtindo Tirei som